A Zona Euro viu reduzir o número de pessoas com emprego no terceiro trimestre. Devido ao impacto da crise da dívida, no verão o emprego recuou 0,2%. Em termos anuais, a queda ascende a 0,7%, com o setor da construção a ser o que mais empregos destruiu. Portugal e Espanha registam a segunda maior queda, com o recuo anual de 4,1%. Pior, só a Grécia. O Eurostat revelou também a segunda estimativa da inflação. Em novembro, na Zona Euro, a taxa recuou 3 décimas para os 2,2%. Há um ano, estava nos 3%. Em Portugal, a taxa ficou abaixo dos 2%, limite fixado pelo Banco Central Europeu. Devido às medidas de austeridade e o desemprego record, os europeus estão a reduzir as despesas, sobretudo em restaurantes, hotéis, transportes e divertimento.